Qual é melhor, 2-2-2, 2-2-2 ou Gruta Azul? Aí, ó, pode mandar suas perguntas, ó. Faça sua pergunta pra mim. Neto responde, tá aí, ó. Craquinho Neto, qual a sensação de ter feito um gol pelo Palmeiras contra o Corinthians e depois zoar? É uma sensação maravilhosa, cara. Jogar pelo Palmeiras, fiz um gol importante no Clássico. O primeiro Clássico. E todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas vou deixar de zoar. Você fazer um gol num Clássico com 120 mil pessoas, no c******. Quando surge o sol viver de imponente. Qual é melhor, 2-2-2 ou Gruta Azul? 2-2-2. Não tem pra ninguém. Acho que até mudou o nome ou botou, Cacão? Grande Edu. Um abraço lá pro c******, lá, pimenta doce. Se algo custa 1,95, você faz questão do troco ou dá logo o arredondado? Não, eu como o c**** da sua mãe. Neto, você participaria do BBB? Se tivesse duro, sim. Se fosse pra ficar famoso, sim, participaria. Não tem problema nenhum. Ah, miserável. Neto, quem vai ser o próximo melhor do mundo ao pós-Cristiano Ronaldo e Messi? Mbappé. Ele já, ele não é melhor que o Cristiano Ronaldo, mas vai ser o melhor do mundo. Fio, joga a bola que você vai ser melhor que o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Neto, quem joga mais, Mbappé ou Mirandinha? Mirandinha. Joga 5 anos seguido o Mbappé. Pô, você tá de sacanagem. Crackney até, de todas as crises já vistas, grandes clubes, o Cruzeiro tem jeito? Olha, eu acho que se o Corinthians não ficar esperto, vai ter a mesma crise do Cruzeiro. A maior crise que eu vi foi do Fluminense, em termos financeiros. E o Cruzeiro bateu essa crise. Tem jeito, é um presidente muito bom, mas vai demorar uns 5, 6 anos aí pra voltar a ser o Cruzeiro de novo. Que eles estão mais mortos do que eu. A verdade, vocês estão tão mortos, mas tão mortos, que não dá nem pra aguentar. Neto, você acha que os clubes deveriam olhar com carinho pela... Não, a Várzea sempre foi muito importante. Acontece que os jogadores da Várzea hoje, eles já ultrapassaram a idade. Porque a molecada jogava na Várzea com 14, 13, 12, 15, 16 anos. Hoje a Várzea não é mais assim. A Várzea virou profissional. Hoje os profissionais que jogam na Várzea. E as pessoas não entenderam isso ainda. Você pode ver que não tem muita molecada jogando na Várzea. Mande aí um vídeo pra nós, pra gente colocar aqui no nosso YouTube, o Crack Raiz. Vamos rodar? Crack Neto, você e o Ronaldo e o Giovenelli não se falam mais? É porque ele fica dentro do carro? Eu tô na Band aqui, ele fica dentro do carro. Fica dentro do carro, não sai do carro. Não é que eu vou falar com o cara dentro do carro. Se ele não sai pra falar com nós, desculpa, meu. Ele tem que sair dentro do carro. Quando ele sai dentro do carro, eu falo com ele. Faltou humildade pra mim, né? Então eu vou voltar agora. Não, 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 não. Já teve alguém que você brigou e se arrependeu? Pô, eu briguei muito pouco na minha vida, assim, de porrada, assim. Mas brigar, assim, de não falar... Eu já briguei com o Cascão, já me arrependi, já briguei com meu pai, com meu irmão. Eu já briguei com todo mundo. Aí você pega o cara, aí você quebra o cara. Dá um chute na cabeça dele, por exemplo. Os caras xingam eu na rua. Aí, Neto, sou o Corinthians. Quem jogou mais o Corinthians? Drogba ou Sidorff? O c*** da sua mãe? Neto, qual o melhor cabelo? O cabelo de boneco ou o cabelo de pinto? Essa do c***. Cabeça de pinto. Cabelo de pinto é o melhor. Esse cabelo de boneco vai mexer o saco! Caque Neto, não pipoca. Por que você não foi pra Globo? A Globo nunca me convidou. A não ser, acho que o Marco Moura, né? Uma vez queria me levar pra... Marco Moura. Mas ele morreu. Pra você, quais signos brasileiros estão na primeira prateleira? Em questão de grandeza, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Só. Não, o Corinthians, grandeza do quê? Grandeza de 30 milionais? Hoje, não. Nem na grandeza de torcedor, tudo bem. Mas na grandeza de coisa, não, cara. Precisa melhorar muito. Seu Zé Ruela, desgraçados! Por que o Denílcio Ulisses Costa parou de participar dos donos da bola? Porque eles fazem o jogo aberto. Eles preferiram ir pro jogo aberto. Eles gostam do jogo aberto. Mas não, vamos continuar. Você já confundiu o Tratado de Tordesilhas com o Tarado das Ilhas? Não, só o Maravilha. Não confunda. Tratado de Tordesilhas com o Tarado das Ilhas. Começou a minha amizade com o Veloso quando ele era... Subiu pro profissional de Palmeiras, quando ele tinha 18 anos. A gente é amigo até hoje. O Veloso é um grande cara, um grande caráter, um cara maravilhoso. Se for pênalti, eu não vou arrancar seu cabelo, Veloso. Porque você pagou o cara. Caque Neto, qual o seu gol mais bonito de bicicleta contra o Oriente? É o seu gol mais bonito que eu fiz. Valeu? E bicicleta Neto para o Guarani! Um gol pra todo mundo ir embora! Um gol pra comemorar por muitos e muitos anos seguidos! Um abraço, faça a pergunta aí que você quiser. Eu respondo tudo.